Fala aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Daniel Marreiro e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje, venho trazer pra vocês aqui do Modern Warfare 2, que é um game bem combiçado nos console, pois no PC já não tá tão bem combiçado. Pelo fato que eu demorei bastante tempo pra achar uma sala pra eu poder jogar, e depois de 12, quase 15 minutos eu consegui jogar. Nesse gameplay aqui eu tô jogando ao vivo, né? Estou falando pra vocês, estou jogando ao vivo. E realmente, cara, nos consoles tá bem legal o jogo, né? Bem legal o infarto, que tá bem mais jogável. Tá todo mundo mais joga no console que no PC. Olha, o cara tá querendo me matar, foda da puta. Olha, mano. Eu vou fazer um esquema aqui, quer ver? Ah. Ó, o cara tá ali em cima, ali, ó. Vem, vem, vem pra cá, vem. Olha aqui, filho do anjo, ele não vem. Ah, tem esquema. É nosso. Então, é, pessoal, falar pra vocês aqui, né, sobre o assunto do jogo. O jogo está, realmente, não tá muito legal pra... Pô, aí, o cara apareceu ali. Ai, filho de uma égua. O jogo não tá rodando muito legal. Rodando legal as conversas. O jogo não tá muito legal pro PC, né? Porque não tá achando salas. Quem tem o jogo original... O jogo original, né? Então, no caso, quem tem o... O jogo... Como se fala? Paralelo, como posso estar falando. O jogo não sendo o original... Que os pessoal usam aquele Alter Modern Fight 2, sei lá. Esse bagulho. Que não é o original. O pessoal tá se divertindo mais. Porque... A gente que gasta com dinheiro pra jogar o jogo. Comprar o jogo original. Pra gente poder se divertir. A gente não tá se divertindo bastante. Porque não tem muita gente que tá jogando. Isso, pelo fato, deixa a gente muito triste. Porque a gente paga caro num jogo. E a gente não tem todo o suporte no jogo que a gente precisa. No caso... A gente joga. A gente joga o jogo assim. Mas se for jogar mesmo. Só se for jogar o single player. Aí você joga o jogo numa boa. Mas o MP do jogo tá muito fraco. E eu aconselho. Eu mesmo vou ver se eu compro o Modern Fight 2 pro PS3. Porque eu acho bem mais aconselhante, né? Porque no PC eu tenho ele original. E não tô tendo... Não tô desfrutando bastante do jogo. É foda. A gente... Eu tô conversando com vocês aqui ao vivo. E jogando. Não tô tendo muita sorte. De fazer os kills. Mas no caso aqui. Eu vou me empenhar um pouco mais no vídeo aqui. Vou tentar matar os caras. Tentar me concentrar bem mais. Né? Não vai ficar feio. Opa. Esse cara tá lá embaixo. Olha só que safadeza. E só pensar também. Olha a conexão. Baixa. Eu uso 10 mega e eu... Meu, o negócio tá triste, velho. Não tá legal não. Eu vou pedir pra vocês que compartilhem esse vídeo aqui nas redes sociais. E no... No... Dando um gostei e favorito pra divulgar esse vídeo. Porque... Não vou aconselhar. Não vou aconselhar que comprem esse jogo no Steam. Porque não tá legal. Entendeu? Ih, é só o cara bem aqui. Não... Opa. 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 E... Mas no PC... No PS3 o jogo tá legal, viu? Podem... Pegar... Que é pauleira. Aqui eu tô jogando ainda pra cima com outros gringos. Toma, trouxa. Chupa, trouxa. Camper desgraçado. Ave Maria. Esse cara, esse gringo desgraçado, ele vive camperando, cara. É. Bosta mesmo. Ele vai aparecer bem ali, ó. Ele tá aqui em cima. Quer ver? Não, ali ele não tá não. Mas são tão safados que eles camperam sempre no mesmo lugar. Os caras meio escondidos pelas casinhas... Eles são um viado mesmo, né? Não tem jeito, cara. Ainda por cima, quando eu encontro ele, demorou um século pra matar. Olha, gente, dois caras ali, mano. Falta que não tem o Marksman aqui, imagina? Se tivesse o Marksman. Morre, filha da puta. Demorou uma cota pra matar. Vai entrar todo mundo pra cá. Ah, meu Deus. Os caras ficam, tipo, tudo na cautela mesmo. Vou dar a volta por aqui. Olha, ele passou. Só uma trouxa, chupa. Putz. O cara tá bem aqui, quer ver? E aí, caceta? O maior susto, meu. Pega aí, palhaço. Pega aí, palhaço. Pega aí, palhaço. Aparece. Putz. A gente vai ganhar ainda por cima. Tão esperto pra ganhar. Tão esperto pra ganhar. Acabando o tempo. Uh, ganhamos. É, pessoal. Meu gameplay no fundo dos melhores. Por causa da conexão, não tá ajudando bastante. Tava com uma barrinha só. Mas eu acho que vocês tenham ciência que eu tô falando. Tipo, em caso. O jogo não tá legal pra jogar no computador. Quem não tem o jogo, eu não aconselho que compre na Steam. Porque o multiplayer dele tá muito fraco no computador. E é isso aí. Se for pra comprar, pega pra console. PS3 ou pro Xbox 360. Que é uma ótima compra. No caso, isso aí. Eu vou ficando por aqui. Fiz esse vídeo mesmo só pra dar um alô mesmo. Depois de 15 minutos eu consegui entrar na partida multiplayer. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a quem assistiu. Dê um like e um favorito pra divulgar o vídeo. Divulgar o canal também. Siga-me no Twitter. Muito obrigado a todos. Valeu, falou e tchau. Tchau.